Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Duelo na Copa do Brasil reaquece rivalidade entre Edilson e Colorados Ex-Gremium, camisa 2 do Cruzeiro volta a Porto Alegre, onde já esteve presente algumas confusões contra o Colorado O último embate rendeu briga com o Nico Lopes e suspensão do STJD O jejum de gols de Nico Lopes, fim dado no domingo, ao contrário da lógica, atraiu o carinho da torcida do Internacional diante da fase do Uruguai O momento de Edilson com dois cartões vermelhos recentes o colocou na rota das críticas do Cruzeiro Nesta quarta-feira, em situações antagônicas, o atacante e o lateral se reencontraram Símbolos de uma rivalidade entre o jogador Celeste e o Colorado Que rendeu agressões de Edilson, provocações com bandeirinha, descanteio e suspensão do STJD Internacional e Cruzeiro decidem quem irá para a final da Copa do Brasil Com a equipe gaúcha precisando de um empate para passar, a Raposa, por sua vez, vem embalada com os ares novos de Rogério Senna Senhor Erruelo, treinador, usará a Edilson na lateral direita É um jogo de vida ou morte para o lateral manter a sina dos quatro últimos anos na carreira Desde 2015, ele vence com o troféu da Prateleira de Cima Brasileirão pelo Corinthians 2015 Copa do Brasil Libertadores pelo Grêmio 2016-17 E Copa do Brasil pelo Cruzeiro 2018 As três últimas exibições do camisa 2, Celeste, entretanto, foram negativas Cartão Vermelho contra o Inter, após cotovelado em Lopes E um pedido de desculpas ao Uruguai Vermelho diante do Havaí No retorno de lesão e após cumprir suspensão de dois jogos Imposto pelo Superior Tribunal de Justiça Esportiva E um lance no qual afastou mal a bola no jogo contra o empate do CSA Terça-feira, inclusive o jogador será julgado pela expulsão na ressacada O Cardo será julgado ainda, né? E ele já pediu desculpa ao Nicolás por aquela cotovelada lá no jogo pelo Brasileirão Foi há um tempo atrás já Na vitória do Inter no Mineirão pela ida da semifinal E disso apenas ficou no banco Aquele jogo foi o primeiro encontro com o Inter Adversário que gerou revolta pelo cotovelado em Nico Foi a cena na qual o jogador mostrou arrependimento Abre aspas Já fui expulso algumas vezes, mas não tive essa maldade de acertar e dar uma cotovelada Disse o lateral no banco dos réus do STJD Acho que era no mínimo o mínimo que eu poderia fazer naquele momento Pedir desculpas Não tenho nada contra o Nico Lopes Não conheço ele, mas não tenho nada contra E eu acho que foi uma atitude que não foi nem errada Porque eu não fui para acertar o rosto dele E acabou pegando, mas isso já ficou para trás Agora é um jogo decisivo no qual tenho que estar 100% concentrado Voltou a comentar Edilson após o jogo Cruzeiro 1-0 no domingo passado Era apenas mais um capítulo da rivalidade entre Edilson e o próprio Internacional Tanto que aquele cartão vermelho no jogo vado pela quinta rodada do Brasileirão Provocou um arremesso de copo de plástico na direção do jogador Conforme relato da súmula da partida Informe que foi arremessado um copo de plástico em direção ao atleta do Cruzeiro Senhor Edilson Mendes Guimarães, número 2 Quando o mesmo se dirige ao túnel de saída após ter sido expulso Informe que o copo não acertou o atleta Nico Lopes não foi o primeiro jogador do Internacional a ser vítima de um destempero de Edilson Quando ele defendiu o Grêmio em 2016 O clássico gaúcho ficou marcado pelo título estadual do Colorado Sendo celebrado por Eduardo Sacha Ao simular numa valsa com a bandeirinha de escanteio Era uma provocação do agora atacante do Santos ao Tricolor Referência aos 15 anos em que o ex-rival não erguiu um troféu nacional Havia vencido a Copa do Brasil em 2001 Por ironia do destino, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil ao fim de 2016 Antes, porém, venceria o Inter pelo Brasileirão quando Edilson se vingou da bandeirinha Eu ganhei o jogo e comemorei O futebol está muito chato O jogador faz o gol, que é o ápice do jogo E não pode comemorar, tirar a camisa, não pode abraçar os torcedores Eu acho isso muito chato Comemorei sim Não sei se passei ou não Mas comemorei de forma que eu achei que deveria Disco lateral naquela oportunidade No Grenal, o seguinte, em outubro de 2016 pelo Brasileirão Nova confusão envolvendo Edilson Desta vez, houve troca de agressões com Rodrigo Dourado O volante não deve atuar contra o Cruzeiro E segue afastado da equipe para tratar lesão no joelho A confusão teve início aos 14 minutos da segunda etapa daquele jogo Após cometer falta em Valdívia Kahneman segurou a bola para retardar a cobrança E acabou provocando a ira de Vitinho Atacante que atualmente está no Flamengo Ele tentou tirar a bola das mãos do argentino E deu início ao automudo Em meio ao bolo de jogadores Edilson acertou o Dourado Que tentou revidar O lateral foi expulso Após o árbitro conversar com seus auxiliares Envolto em muita reclamação dos gremistas Francisco de Nascimento demorou Mas também expulsou o Dourado Que estava à beira do campo Eram torturantes 24 jogos sem fazer gol Niko Lopes vivia uma fase longe das redes adversárias Algo que acabou Com bastante alívio na partida da última rodada Do Brasileirão contra o Botafogo Felicidade da torcida do elenco E do treinador Odair Helman O Niko teve sempre apoio de todos nós Dos próprios colegas Nós confiamos na sua qualidade E que bom que ele conseguiu fazer o gol Para acabar com esse negócio de jejum Que o gol venha para dar uma confiança a mais Afirmou o Odair Helman E hoje galera É um jogo muito importante para o Cruzeiro Muito importante para o Edilson Espero que ele não faça nada de merda Não seja expulso Espero que ele fique o jogo inteiro Jogue certo Jogue corretamente O cara pilha fácil demais Tomar com o Rogério Tem uma conversa longa com ele hoje Porque ele é o único lateral que o Cruzeiro tem Não tem mais o Lucas Romero Para improvisar na lateral direita O Edilson é um cara que ganha 600 mil reais por mês E ele tem condição De fazer Ser profissional Se ele não conseguir fazer isso O Cruzeiro pode pegar o salário Que o Edilson ganha Num mês Tipo Uns 4, 5 meses do Edilson E compra o Ore Ruela Manda o Edilson embora agora Na abertura da janela Em janeiro Manda ele embora Tu faz uma catira Por um jogador do Grêmio Por empréstimo Alguma coisa Pega o Watson de volta Tanto faz Não sei O Watson também não é tão bom Melhor que o Edilson Eu garanto Mas hoje eu espero que o Edilson Carre minha boca Espero que eles joguem bem Espero que ele continue no Cruzeiro Se ele jogar bem hoje Claro Se ele não tiver erro nenhum na partida Claro Vamos apoiar O jogo inteiro hoje Vamos apoiar o Edilson Claro Apoiar todos os jogadores do Cruzeiro Para que eles consigam fazer uma boa partida Conseguam um bom resultado E conseguir a classificação Decorrentemente disso É claro que a gente fica um pé atrás Com medo do Edilson Ser expulso novamente Mas Isso aí acontece mesmo Do cara já é normal Parece que já é normal dele Quase todo jogo Gosta de quebrar todo mundo Ser expulso Espero que hoje não seja assim Eu vou torcer por ele Vou estar apoiando ele ali Dentro de campo Claro E é isso aí Obrigado por quem assistiu o vídeo Se gostou deixa o like Se não for inscrito no canal Se inscreve Ative o sininho Compartilhe o vídeo Deixa o like nos comentários Porque é muito importante Para todos os cruzeirenses Assistirem ao vídeo também Que isso aí Impulsiona o vídeo O vídeo alcança mais cruzeirenses E é isso aí Até a próxima Boa partida Para o Cabo Loso hoje Valeu Boa partida 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 Boa partida